de Patinga, uma mulher de 20 anos, foi vítima de cárcere privado no bairro Bom Jardim. O pior é saber que a vítima ainda está grávida e que o suspeito desse terror contra ela, segundo a polícia, é o namorado de 21 anos. Miguel Brás chega ao vivo com detalhes desse caso. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que estão conosco por esta edição. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que mantém um relacionamento com o suspeito há pelo menos nove meses. Porém, no último fim de semana, ele chegou à casa, começou a agredi-la com chutes e socos. Além disso, também teria xingado a mulher. Portanto, ela foi proibida de sair do quarto. A polícia militar ainda informou que o homem teria se armado com a faca com a ideia de utilizá-la caso a namorada tentasse fugir do local. Então, a mulher aproveitou o momento em que o suspeito dormiu, juntou algumas peças de roupa e tentou fugir, mas sem sucesso. Consta no boletim de ocorrência ainda que o homem estuprou a namorada. Porém, a mulher conseguiu escapar, escondeu-se em um estabelecimento comercial e acionou a polícia militar. Portanto, os dois foram encaminhados para a delegacia e a mulher representou contra o namorado. Agora, a situação está sendo investigada pelas autoridades. Saulo. 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 Saulo.